Oi meninas, tudo bom com vocês? Estou aqui para abrir mais uma caixinha, essa aqui é a do ciclo 9. Eu fiz pedido só dessa caixinha dessa vez, tem bastante coisinha, a venda desse mês foi bem fraca, tá? Então está aqui a nota fiscal, eu já comecei abrindo, para facilitar, mas estou abrindo junto com vocês, tá? E o papelzinho que vem, dessa vez eu comprei bastante o Sensual Velvet, que sai bastante, estava na promoção, foram seis, só o todo, deixa eu encostar aqui, comprei o Aurea Rubria, que é para uma cliente, esse aqui é um véi aberto, é um pó compacto, vou abrir aqui, ele é para minha mãe, para mostrar para vocês o tom dele, da minha mãe, inclusive no outro vídeo eu fiz um swatch de um produto e uma amiga inscrita aí do canal, que inclusive ela até se desinscreveu, ela achou que eu fui, ela não gostou que eu abri um produto aí de uma cliente e fiz um swatch, gente eu faço isso porque eu tenho autorização das minhas clientes, tá? 90% das minhas clientes são amigas, são conhecidas, então todas me autorizam a fazer isso, quando não é para presente, tá bom? Esse aqui é o que? Esse aqui é um batom matfix, também de uma cliente, ele é bem escuro, tá? Eu comprei esse chique aqui também, esse aqui é para estoque, esses também, esses aqui, esses velvete cristal, são todos para estoque, esse aqui é para estoque, esse aqui é a máscara de reconstruir, reconstrói os fios, são duas, são duas para cliente também, tá? Esse aqui é para mim, tá? Vou dando para chegar logo, que é o Livin Thermo Protetor, porque eu estou usando muita escova no meu cabelo, porque meu cabelo era enorme e eu cortei, e gente, eu estou usando o shampoo de Eudora, reconstrói os fios também, eu estou apaixonada, meu cabelo está macio, que ele chega a derreter na mão, de tão macio que está aqui, ele só está com escovinha, sem chapa, sem nada. Aí eu comprei porque eu estou usando muita escova ultimamente, tá? Vieram amostras, olha só, que legal. Do novo Lumes, deixa eu ver, é do novo Lumes, estou doida para mim sentir o cheirinho, esse é bom. Esse aqui é um batom efeito mate também, esse aqui é para a prima minha, cliente. Vamos ver aqui, nossa que lindo, olha que lindo, maravilhoso. Esse aqui, se eu não me engano, acho que é lançamento também. Esse aqui é sombra pigmento, também de Ocliente. Esse aqui é o marrom, tá? Lindo. Veio também mais batons. Mais batons aí, um até amassado. Outro batom, outro batom. Aí deixa eu tirar aqui para mim, olha, o que que é que eu tenho aqui. Comprei também, gente, a plaquinha para eu colocar aqui na porta de casa, que eu acho que esse aqui a Eudora podia dar para a gente, né? Para facilitar para a gente. Podia vir no kit inicial ou então não dar para a gente. Fiquei servindo R$10,00, eu acho um absurdo. Isso é uma blusa, eu acho que era o mínimo que a Eudora podia dar para a gente, né? Eu comprei e veio também a revista, duas revistas do ciclo 10. Depois eu vou fazer um videozinho falando para vocês e o dia a mais, tá bom? Então foram esses produtos, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Então se eu fiz, quando eu fizer suorte, é porque eu tenho autorização para fazer o suorte para vocês mostrar. Porque também é bom que vocês fiquem conhecendo os produtos, ver se é bom, se não é bom, né? Então foram esses produtos que eu comprei. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo para vocês, tá? Fiquem com Deus.